Olá pessoal, você está no canal Welton Tutoriais e hoje eu trago dicas importantíssimas sobre miniaturas para os seus vídeos. Imagine a seguinte situação, eu estou passando em frente a uma loja e nessa loja há uma vitrine, naquela vitrine há uma roupa muito bonita lá no manequim. Aquela roupa, pelo fato de ela ser muito bonita, ela vai chamar a minha atenção, eu vou entrar naquela loja, vou experimentar aquela roupa e se ela ficar boa em mim, o que eu vou fazer? Eu vou comprar aquela roupa. Podemos fazer uma analogia pessoal, da loja com o YouTube, sendo o seu canal a sua loja e as miniaturas dos seus vídeos sendo a vitrine daquela loja. A miniatura do seu vídeo deve ser bastante chamativa, ela deve fazer com que o espectador crie o interesse em assistir aquele vídeo. Você deve colocar imagens e texto que condiz com o seu vídeo. Nada de ficar tentando enganar o seu espectador. Vamos a um outro exemplo. Se você estiver, por exemplo, fazendo um vídeo de como trocar o pneu de um carro. Bom, o que eu sugiro para você? Coloque uma foto de você trocando o pneu do carro. Por exemplo, você com a chave de roda e o step do seu lado e você aparafusando o pneu. Se você colocar simplesmente uma foto de um pneu ou a foto de um carro em um vídeo e você está trocando o pneu, não terá o mesmo impacto do que se você colocar a foto de você de fato trocando aquele pneu. Faça uma foto durante a troca do pneu. No momento de tirar essa foto, preocupe-se com a iluminação, com o ângulo da sua câmera, para ficar uma foto bem legal. É muito importante você pensar na miniatura antes de você criar o seu vídeo. Mas também, como no exemplo de trocar o pneu do carro, você pode tirar a foto durante o vídeo. Uma outra dica que eu dou para você é em relação a textos. Evite colocar muito texto na sua miniatura para ela não ficar poluída e também não coloque texto muito pequeno. Porque hoje em dia as pessoas acessam muito os vídeos do YouTube através de um celular. Portanto, um texto muito pequeno em um celular não ficará legal. É recomendado que uma miniatura tenha pelo menos 1280x720 pixels de largura. Porque assim ela vai ficar em alta definição e vai ser melhor visualizada em qualquer dispositivo que tenha acesso à internet. Então pessoal, essas são as dicas que eu deixo para vocês. Se você gostou dessas dicas, peço a você que inscreva-se no canal clicando aqui. E inscreva-se também em nosso canal de ajudas e o YouTube Help clicando aqui. Um grande abraço para você e boas produções em seus vídeos.